A gente morou e cresceu Ser desejada uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri galado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou caçando mas o grande amor Da minha vida é você Eu a vi se aconchegar em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri galado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção Chorei de emoção quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou caçando mas o grande amor Da minha vida é você O tempo passou e eu sofri galado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou caçando mas o grande amor Da minha vida é você Estou caçando mas o grande amor Da minha vida é você Estou caçando mas o grande amor Da minha vida é você É você